Você é bem-me Vem vindo aqui A casa é sua Pode entrar Mes vazio de mim Mes vazio de mim Sopra teu vento aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Amém. Espírito Santo, ore por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Se inscreva no canal. Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo O meu clamor está subindo Quando eu me sinto aflito Nossa Senhora da Paz Me dá sua mão Minha calma Tranquilidade me traz Se uma lágrima me rola E o pranto eu não contenha Choro nas escadarias De Nossa Senhora da Penha Nossa Senhora de Fátima Peço que a alegria venha Se o perigo me preocupa Eu tenho fé, não me alarmo Tenho meu escapulário Tenho meu escapulário Nossa Senhora do Carmo Senhora dos Navegantes Da boa viagem me guia Tempo, os ares, terra e mares Me ampara, me auxilia Me livra das tempestades Nossa Senhora da Guia Minha Mãe Minha Mãe, Nossa Senhora Somos todos filhos seus Todas as nossas senhoras São a mesma Mãe de Deus Minha Mãe, Nossa Senhora Somos todos filhos seus Todas as nossas senhoras São a mesma Mãe de Deus Sou Romeiro e no seu dia Na multidão, Mãe querida Me ajoelho e rezo Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora da Glória De Lourdes, de Nazaré Virgem Santa da Saúde Da Boa Nova e da Fé Minha Mãe, tanta bondade Hoje eu sei bem o que é Nossa Senhora das Graças Da confiança e da luz Senhora da Lampadosa Rogai por nós a Jesus Virgem esposa imaculada Do Espírito Santo adorável Mãe rainha e vencedora Três vezes admirada Nossa Senhora do Brasil Do seu povo inseparável Senhora da Rosa Mística Das Dores da Conceição De Guadalupe, Médio Góre E do nosso coração Minha Mãe, Nossa Senhora Somos todos filhos seus Todas as Nossas Senhoras São a mesma Mãe de Deus Minha Mãe, Nossa Senhora Somos todos filhos seus Todas as Nossas Senhoras São a mesma Mãe de Deus Minha Mãe, Nossa Senhora Somos todos filhos seus Todas as Nossas Senhoras São a mesma Mãe de Deus Minha Mãe, Nossa Senhora Somos todos filhos seus Todas as Nossas Senhoras São a mesma Mãe de Deus Eu navegarei no Oceano do Espírito Eu navegarei no Oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo De novo Eu adorarei Ao Deus da minha vida Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Eu adorarei Ao Deus da minha vida Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Espírito Que desce como fogo Espírito, Espírito Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Vem como em Pentecostes Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Deus é maior Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz Sagrada seja a minha luz Maria passa a frente O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Deus é maior Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz Sagrada seja a minha luz Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz Sagrada seja a minha luz Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz Sagrada seja a minha luz Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Intercede junto a Jesus Cruz Sagrada seja a minha luz Maria passa a frente cruzosa Procura Que é a luz Maria passa a frente E a luz Ah, não há rosas sem espinhos Não no canteiro de Jesus Lá quem quiser ganhar a vida Tem que levar a sua cruz Neste jardim foi semeada Rita de Cássia, rosa flor Que deixou tudo nesta vida Porque entendeu o que é o amor Nem sofrimentos e família Desiludiu sua decisão Seguir somente Jesus Cristo Jamais terá rir seu coração Postes a rosa preferida Ó Santa Rita de Jesus Ensinas-me lição de vida Sofrer a mar levando a cruz Na amarga vida, ó Santa Rita Quem sabe amar, sabe sofrer E no silêncio que tortura Aprende a arte de viver O teu semblante refletia Da tua vida o esplendor A luz brilhante da alegria De expressar nosso Senhor O teu perfume tão divino Faz nosso povo então sonhar Mesmo sofrendo nesta vida Só é feliz Quem sabe amar Postes a rosa preferida Ó Santa Rita de Jesus Ensinas-me lição de vida Sofrer a mar levando a cruz Santa mulher dos impossíveis Abençoai as nossas rosas Para os momentos mais difíceis Que sejam flores milagrosas Remédio para as nossas dores Bálsamo para o coração E quando houver desamores Entre os casais haja união Dá-nos o teu Jesus querido Pra que possamos caminhar E abraçando a nossa cruz Também possamos nos salvar Postes a rosa preferida Postes a rosa preferida Ó Santa Rita de Jesus Ensinas-me lição de vida Sofrer a mar levando a cruz Postes a rosa preferida Postes a rosa preferida Ó Santa Rita de Jesus Ensinas-me lição de vida Sofrer a mar levando a cruz Um dia na Galileia Um homem chamado João Falava com ternura De amor aos seus irmãos Falava com ternura De amor aos seus irmãos Seu rosto resplandecia Seu rosto resplandecia A paz que ele trazia Fazer e penitência Sempre, sempre, João dizia Fazer e penitência Sempre, sempre, João dizia Viva João Batista Viva o precursor Porque João Batista Anunciava o Salvador Porque João Batista Anunciava o Salvador As margens do Jordão As margens do Jordão As margens do Jordão As margens do Jordão João batizava o povo Dizendo que Deus viria Instaurar o Reino Novo Dizendo que Deus viria Instaurar o Reino Novo Viva João Batista As margens do Jordão As margens do Jordão Às vezes João se zangava Conso e dor Com os duros de coração Dizendo que já estava Muito perto a salvação Dizendo que já estava Dizendo que já estava Muito perto a salvação Viva João Batista Viva o precursor Porque João Batista anunciava o Salvador Porque João Batista anunciava o Salvador Tu te abeiraste da praia Não buscaste nem sábios nem ricos Somente queres que eu te siga Senhor, Tu me olhaste nos olhos A sorrir pronunciaste meu nome Lá na praia eu larguei o meu barco Junto a Ti buscarei outro mar Tu sabes bem que em meu barco Eu não tenho nem ouro nem espada Somente redes e o meu trabalho Senhor, Tu me olhaste nos olhos A sorrir pronunciaste meu nome Lá na praia eu larguei o meu barco Junto a Ti buscarei outro mar Tu, minhas mãos solicita Tu, minhas mãos solicita Descanse, amor que almeja Seguir amando o Senhor Senhor, Tu me olhaste nos olhos Ai, sorri Ai, sorri Pronunciaste meu nome Lá na praia eu larguei o meu barco Lá na praia eu larguei o meu barco Junto a Ti buscarei outro mar Tu, pescador de outros lagos Ansi eterna Ansi eterna De almas que esperam Bondoso amigo Assim me chamas Senhor 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 Tu me olhaste nos olhos A sorrir Pronunciaste meu nome Lá na praia eu larguei o meu barco Junto a praia eu larguei o meu barco Junto a Ti Buscarei outro mar Senhor Tu me olhaste nos olhos A sorrir Pronunciaste meu nome Senhor, lá na praia Eu larguei o meu barco Junto a Ti Buscarei outro mar Outro mar Maria Vivia em oração Maria Provada no sofrimento Maria Guardava no coração Maria Traz Jesus Um alento Oh Maria Ensina-me a ser assim Como filha Em Deus Tudo esperar Mãe querida Vem comigo Tu caminha Oh Maria Maria Roca Jesus Por mim Maria Que não se rebelou Maria Por nós ofereceu Maria Que os pastorinhos ensinam Maria Que em Fátima Apareceu Oh Maria Maria Ensina-me a ser assim Como filha Em Fátima Em Fátima Em Fátima Mãe querida Mãe querida Mãe querida Mãe querida Mãe querida Mãe querida Roca Jesus Por mim Mãe querida Mãe querida Mãe querida Mãe querida Estou aqui Pra ser amado E te amar Te olhar nos olhos E deixar-me Apaixonar Diante de ti Pra me render Ao teu amor E confessar Minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas Quem não espera em ti Pelos que não creem em eu Estou aqui Estou aqui Estou aqui Pra ser amado Pra ser amado E te amar Te olhar nos olhos E deixar-me Apaixonar Diante de ti Diante de ti Seu coração Por quem não espera em ti Pelos que não espera em ti Pelos que não creem em eu Estou aqui 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 Não sei viver Vem, Senhor Jesus Olhar o povo ao Teu redor Me faz lembrar A multidão lá no caminho a Te esperar Vem, ó Santo de Israel Passar também neste lugar É o Rei, a nossa frente está É feliz quem o adorar É Jesus O nosso Mestre Rei Bem aqui Tão perto se deixa encontrar Diante do Rei dos Reis Todo joelho se dobrará Vem, Senhor Jesus O coração já bate forte ao Te ver A Tua graça hoje eu quero receber Sem a bênção do Senhor Não sei viver Vem, Senhor Jesus Olhar o povo ao Teu redor Me faz lembrar A multidão lá no caminho a Te esperar Vem, ó Santo de Israel Vem, ó Santo de Israel Passar também Neste lugar É o Rei A nossa frente está É feliz Feliz Quem o adorar É Jesus O nosso Mestre Rei Bem, ó Santo de Israel Bem, ó Santo de Israel Tão perto se deixa encontrar Diante do Rei Diante do Rei Diante do Rei dos Reis Todo joelho se dobrará É o Rei A nossa frente está É feliz É feliz Quem o adorar É Jesus O nosso Mestre Rei Bem, ó Santo de Israel Bem, ó Santo de Israel Tão perto se deixa encontrar Diante do Rei Do Rei dos Reis Todo joelho se dobrará Diante do Rei Dos reis Todo joelho se dobrará Diante do Rei Diante do Rei Diante do Rei Diante do Rei Senhor, preciso te dizer Que é impossível me esquecer Que não estou só nesta batalha Entre o bem e o mal A cada nova experiência Eu te glorifico mais Te ter É a maior diferença Em mim Se os bons combates Eu não combater Minha coroa não conquistarei Se minha carreira eu não completar De que vale a minha fé De que vale a minha fé Tanto guardar Se perseguido a que eu não for Sinceramente um cristão não sou A Tua glória A Tua glória eu quero conhecer Ver a experiência de sobreviver Viver Viver pra mim é Cristo Morrer pra mim é ganho Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Triunfarei sobre o mal Conquistarei troféus Conquistarei troféus Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Até chegar ao céu Senhor, preciso te dizer Que é impossível me esquecer Que não estou só nesta batalha Entre o bem e o mal A cada nova experiência Eu te glorifico mais Te ter É a maior diferença Em mim Se os bons combates eu não combater Minha coroa não conquistarei Se minha carreira eu não completar De que vale a minha fé tanto guardar Se perseguindo a que eu não for Sinceramente um cristão não sou A Tua glória eu quero conhecer Ver a experiência de sobreviver Ver a experiência de sobreviver Viver pra mim é Cristo Morrer pra mim é ganho Não há outra questão Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Triunfarei sobre o mal Conquistarei troféus Não há outra questão Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Até chegar ao céu Até chegar ao céu Eu me abro ao teu querer Eu me rendo a tua voz Quero me submeter Quero me submeter Quero conhecer teus planos Os passos que dei sem você Só me fizeram fracassar O tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos 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 Sem ti Nada posso fazer Onde eu posso ir Se o céu que eu procuro Só virá Por tua voz Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim Não me deixe ir Dou minha mão Para ti Fecho os olhos E confio em ti Leva-me, Senhor Eu me abro ao teu querer Eu me abro ao teu querer Eu me rendo a tua voz Quero me submeter Quero conhecer Quero conhecer Teus planos Os passos que dei sem você Só me fizeram fracassar O tanto que eu já chorei O tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos Me arrependo dos meus planos Se o céu que eu procuro Se o céu que eu procuro Só virá por tua voz Os meus passos Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim Não me deixe Não me deixe Dou minha mão para ti Fecho os olhos E confio em ti E confio em ti Leva-me, Senhor Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu E se não for assim Não me deixe ir Dou minha mão para ti Dou minha mão para ti Fecho os olhos E confio em ti Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Que desce como fogo Vem como em bem De longe E enche-me de novo Espírito, Espírito Espírito, Espírito Espírito Que desce como fogo Espírito, Espírito Vem como em bem De longe Espírito e ace-međen E em de novo Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem sobre nós Vem, come, vem, te coche Vem e enche-me de novo Espírito, Espírito Nosso amor Que desce como fogo Vem, vem, vem sobre nós Vem, come, vem, te coche E enche-me de novo Espírito Espírito Vem, come, fogo Vem, come, fogo Vem, come, fogo Vem, come, fogo Espírito, Espírito Espírito E enche-me Que enche-me Que enche-me Que enche-me Que enche-me Espírito, Espírito Que enche-me Que enche-me Que enche-me Que enche-me Que enche-me Que enche-me E enche-me Eu te quero mais Espírito, Espírito Que desse como for Vem comer, vem ver com Eu te quero E enche-me de novo Espírito, Espírito Vem com o fogo, vem com o fogo E reacende a chama E reacende a chama Fogo de Deus, fogo de Deus Vem sobre nós Vem sobre nós Fogo, fogo Espírito Santo, Espírito de Deus E enche-me de novo Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desse como for Vem com o fogo Vem com o bem percoço E enche-me de novo Amém Nunca houve noite que pudesse impedir O nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir As mãos de Jesus pra me ajudar Nunca houve noite que pudesse impedir O nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir As mãos de Jesus pra me ajudar Haverá um milagre dentro de mim Vem descendo o rio pra me dar a vida Este rio que emana lá da cruz Do lado de Jesus Haverá um milagre dentro de mim Vem descendo o rio pra me dar a vida Este rio que emana lá da cruz Do lado de Jesus Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Queremos te louvar, Senhor Por toda a manifestação da Tua glória Em nossas vidas Obrigada, meu Deus Todas as vezes Que quando estávamos no fundo do poço Nos sentindo abandonados Angustiados O Senhor veio em nosso socorro Eu sou um milagre, Senhor A minha vida é um dom Eu sou abençoado Eu sou abençoada Abençoada por Ti Por tudo Tudo que me favorece E vem da Tua parte Todo bem que vem da Tua parte E me favorece, Senhor Muito obrigada, meu Deus Mas é certo que muitos E muitas vivem situações difíceis Impossíveis Na Sua vida financeira Na Sua saúde Trazendo no corpo No físico No emocional Na enfermidade É certo, Senhor Que muitas pessoas Hoje estão Padecendo, Senhor Padecendo nessa vida No vale de lágrimas No vale da morte Sim, pessoas que já foram E receberam um decreto de morte Um tempo de vida Como aquelas pessoas Que vão até um consultório médico E o médico, infelizmente Precisa dizer a pessoa Que ela tem tantos meses de vida Pessoas que já tem o decreto Já tem um papel Uma condenação A morte Senhor, nós acreditamos em Ti E nem a morte É capaz de vencer-te Vencer o amor Que o Senhor tem por nós Que é capaz De curar De libertar De nos tirar do fundo do poço Dos vícios Do pecado Senhor, nós confiamos em Ti Porque nunca haverá noite Problema Tragédia Perda Enfermidade Que possa impedir A esperança A esperança que Agora nós pedimos Que o Senhor alimente em nós Fortifique em nós Dá-nos a graça, Senhor De acreditar Que a cada dia Espera por nós Um milagre Dá-nos a graça De acreditar, Senhor Aumentar a nossa fé Especialmente dos corações Que estão Vivendo crises De fé Conflitos de fé Dá-nos a graça De acreditar, Senhor Que tudo é possível Para Ti E após recebermos Todas essas graças Todos os benefícios Que vêm da Tua parte Nós pedimos Usa-nos Unge-nos Capacita-nos, Senhor Para Te servir E testemunhar O quanto o Senhor É poderoso É maravilhoso Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me Sou o Teu milagre Usa-me Eu quero Te servir Usa-me Usa-me Sou a Tua imagem Usa-me Oh, Filho de Davi Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou o milagre Estou aqui Estou aqui Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou Minha sorte Sou milagre Estou aqui Estou aqui Me contaram que o Senhor ia passar E que havia uma chance de eu poder enxergar Me disseram que tinhas poder Pra ressuscitar e fazer o paralítico andar Renasceu dentro de mim A fé que há muito eu já não tinha Eu senti meu coração Ardei e eu gritei para o Senhor me responder Jesus, Filho de Davi, me cura És o Santo de Israel Tu te dete a tempestade, fica Meu Deus, honra a minha fé Jesus, Filho de Davi, me cura És o Santo de Israel Tu te dete a tempestade, fica Meu Deus, honra a minha fé Me contaram que o Senhor ia passar E que havia uma chance Que havia uma chance de eu poder enxergar Me disseram que tinhas poder Pra ressuscitar e fazer o paralítico andar Renasceu dentro de mim A fé que há muito eu já não tinha Eu senti meu coração Ardei e eu gritei para o Senhor me responder Levante suas mãos pra Ele E que hoje com fé Jesus, Filho de Davi, me cura És o Santo de Israel Tu te dete a tempestade, fica Meu Deus, honra a minha fé Jesus, Filho de Davi, me cura És o Santo de Israel Tu te dete a tempestade, fica Jesus, Filho de Davi, me cura Meu Deus, honra a minha fé E eu sei o que o Senhor É verdade Tuas promessas Não vão deixar de se cumprir Eu sei o Teu Espírito Está vivo em mim Jesus Jesus Jesus, Filho de Davi, me cura És o Santo de Israel Eu te dete a tempestade, fica Meu Deus, honra a minha fé Jesus, Filho de Davi, me cura És o Santo de Israel Tu te dete a tempestade, fica Jesus, Filho de Davi, me cura Meu Deus, honra a minha fé E eu sei o que o Senhor Tem pra mim Tuas promessas Não vão deixar de se cumprir E eu sei o Teu Espírito Está agindo aqui Jesus Avante Suas mãos Jesus, Filho de Davi, me cura És o Santo de Israel Diante de ti a tempestade se cala Meu Deus, honra a minha fé Jesus, Filho de Davi, me cura És o Santo de Israel Diante de ti a tempestade se cala Meu Deus, honra a minha fé Espírito Santo, vim de falar em mim 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 Orar em mim Vim de curar, vim de libertar Nossos corações De toda opressão Vim de transformar Vim incendiar Traz fogo do céu Neste lugar Neste lugar A minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Senhor Este aclamou Este aclamou de todos aqueles que E por isso E por isso nós clamamos Junto com a canção Vim de curar Vim de libertar Os nossos corações De toda opressão O pecado Acaba Nos oprimindo Nos levando A um estado Tão baixo Tão distante De Deus Que nós não conseguimos Nem ter esperança Nem perspectiva Das coisas de Deus Na nossa vida Por isso eu te convido Hoje a renunciar A tudo aquilo Que tem te afastado Do Senhor E tem oprimido O seu coração Mesmo que você não Consiga ver Sentir Perceber Eu estou pedindo Espírito Santo de Deus Que revele a você Quais são as coisas As pessoas Como está o seu coração Do que você tem enchido Preenchido O seu coração Talvez tão vazio Mas você coloca pessoas Você coloca sentimentos Você coloca Tantos desejos Até a sua própria vontade E tudo isso Vai te oprimindo Vai te fazendo Tão minguado Que somente a ação de Deus Pode transformar tudo isso O Espírito Santo de Deus Vem Espírito Santo Sobre todos nós Vem sobre os corações Tristes Afastados Dos caminhos do Senhor Vem Espírito Santo Sobre os desanimados Sobre os desesperados Sobre aqueles Que querem tirar a própria vida Porque não encontram Perspectiva Futuro Vem Espírito Santo de Deus Vem Espírito Santo Incendiar a nossa alma Todo o nosso ser Os nossos pensamentos Os nossos afetos Vem Espírito Santo Converter Convergir Tudo isso Para a graça de Deus Para o caminho de Deus De forma que eu me sinta leve Em paz Para caminhar contigo Senhor Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Incendeia A tudo aquilo que está frio Congelado Que o calor do Espírito Possa agora Descongelar E fazer Incendiar Ferver Em nós Ação de Deus Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Senhor Incendeia a minha alma 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 Amém. 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 Amém.